É o Neto Divulgações, não tem jeito É o mais doce dos paredões Daquele jeitão viu, CTG estúdio gravando tudo Sucesso no fio, pato toca no paredão Toma nos peitos, você tá, vai Chegou toda princesinha, mano, puta que pariu Vai jogando a rapeta, vem sentando gostosinho O meu dela tá mandando pra mina que é malvada Vai sentando bem gostoso, quando tapa na sua raba Vai sentando bem gostoso, é só botar da colocada Senta safada, toma Ai DJ, toca pescusão, ouvir Vou dar sentada, bem colocada Então dá tapa, no meu pulo É desse jeito que nós gosta Já dá sentada, bem colocada Então dá tapa, no meu pulo Toma safada, safada Vou dar sentada, em cola canta Então dá tapa, no meu pulo Seu pegachão, vida Desenal no chagrã, roubada, pregação oficial Viva a gente No progresso, produções, hein Meu pãozinho, Pedro e o PH, tamozinho, pai Seu pegachão, vida Pega a fita Se morena gosta, usando a mão do puta que pariu Vai sentando com a rabeta, vai sentando um gostosinho Pega a sua que tá mandando pra mina que é treinada Vem jogando com a rabeta, vai jogando com a raba Vem jogando gostosinho, vem sentando um salmavada Você pede que eu boto, dando tapa na outra cara Vem jogando, DJ, toca pescusão, ouve Vou dar sentada, em cola canta Então dá tapa, no meu pulo Vou dar sentada, em cola canta Então dá tapa, no meu pulo Toma safada Vou dar sentada, em cola canta Então dá tapa, no meu pulo Toma Jesus, velho Gerro, bicho, daquele jeito, pai Tamo juntos Essa vai talcar no paredão, maninha, daquele jeitão Um salve pro parceiro Calvi, produções e eventos Lagoa Nova, daquele jeito, pai Vai, né, divulgações RT, CDs, daquele jeitão Leon da mídia O brabo O brabo Benzinho E o isso É umninho Los que os começam Eu E pago Nas Diário Cê Cê Tá Cê Cê Obrigado.